E ontem, por volta das 18 horas, o cantor MC Kevin caiu do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ainda com vida, ele foi levado ao hospital, mas infelizmente ele não resistiu. O laudo do IML aponta que o funkeiro teve traumatismo craniano. MC Kevin era de São Paulo, mas estava no Rio para fazer o seu primeiro show na cidade. São várias teorias, várias versões, mas a causa da queda, de fato, ainda é desconhecida. Todos os detalhes e motivos da queda serão esclarecidos ainda pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O que a gente pode dizer para vocês é o quê? Está sendo especulado. Tem gente falando que, aliás, vamos incluir para dentro da conversa o Lucas Pazinho, que sabe das coisas e vai poder dar aí, né? Porque ele é nosso repórter, nosso parceiro, vai poder dar mais informação, porque até durante o tempo que a gente está aqui no TV Fama pode ter repercutido algum fato. Essa morte pegou a gente de surpresa. Aliás, gerou uma confusão danada, né? Porque desde como se pronuncia o nome do MC Kevin, já começou, desde procurando outros MCs, aconteceu um monte de coisa. Fala tudo para a gente, Lucas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Lígia. Não é sempre que a gente vem aqui para dar uma notícia alegre, né? Essa notícia do MC Kevin está cheia de especulações. Há 24 horas a gente está acompanhando isso. Primeiro foi o acidente, depois a notícia da morte. A gente sabe notícias que estão na investigação aí para poder saber o que realmente aconteceu. A família pede para a gente tentar não especular tanto, né? Os fãs estavam procurando saber uma oportunidade do velório e essa informação veio hoje, no fim da tarde, que o velório vai acontecer amanhã, nessa terça-feira, dia 18, na quadra da Unidos da Vila Maria, em São Paulo, zona norte de São Paulo. E vai ser aberto ao público. Ele vai acontecer, esse horário do público, das 4 da manhã até as 8, né? Bem cedo. Mas é uma oportunidade aí para os fãs poderem se despedir. A mãe do MC Kevin, Valkyria Nascimento, esteve nessa segunda-feira no Instituto Médico Legal, no Rio, para liberar o corpo do filho e assim poder realizar todos esses trâmites para o velório. Ela estava bastante emocionada, claro, conversou rapidamente ali com a imprensa. E o que a gente sabe, de acordo com o Wall, é que ela falou que o filho era muito família, que ela esteve com ele ontem às 17 horas e declarou todo esse amor aí de mãe que está completamente abalada, falou que não tem mais força para nada e agradeceu a Deus por ter dado esse filho para ela. Por falar na família do cantor, né? O pai do MC Kevin, o Agnaldo Bueno, ele também usou as redes sociais para fazer um pedido. E ele pediu, por favor, não compartilha vídeos e imagens do Kevin no momento do acidente. Bom, a família está bastante abalada, né? É uma coisa que realmente pegou a gente de surpresa, né? É, infelizmente pegou a gente de surpresa. Agora, um pedido, se a gente pode pedir alguma coisa aqui. Infelizmente, o MC não está mais conosco. Agora, todos, por favor, a gente precisa valorizar a nossa vida. Eu sei que o velório é aberto, mas, gente, a gente está num período de pandemia, então, por favor, né? Deixe ali o momento restrito para os familiares, amigos muito mais íntimos. Mas agora, vamos valorizar a nossa vida e não vamos aglomerar, ok? A melhor coisa para valorizar a vida é respeitar. Ele partiu. Fazer uma oração, ficar quieto. Ô, Lucas, muito obrigada pela sua entrada no programa. Assim que você puder, venha com novas informações. Beijinho e tchau, tchau.